Fala rapaziada, beleza? Lumei aqui e vamos fazer uma batalha dos sábios hoje, olha o pessoal do salve Lumei já tá insano ali já, o pessoal é foda né mano, obrigado pelo carinho mano, vocês são zica, olha o salve, salve pro Eric, eu nunca vi o Eric mano, S45 é nóis mano, o mano Garakage falou salve feio, salve feio, é nóis, manda um salve pro pessoal lá do canal que sempre me dá um apoio, sempre comenta, obrigado mesmo, olha o Hell Angel, salve feio, xaringa, o Play Games Animation pediu salve, obrigado mano, o Victor de Bona pediu salve pra Guild Warriors of Yabes do S35, é nóis feio, o Senryu do S23, o Guild Mass Effect, o mano lá do S29, é nóis mano, a ZK Lucas apareceu por lá, é nóis, brigadão pela presença aí, quem mais? O Edo Tensei, não pera aí, Guild Edo Tensei, S67, tamo junto mano, brigado aí viu, Shadow S9, o Michael Douglas pediu salve pro Danny Schultz do S80 e a Guild Killer Solutions, Killer Solations, é nóis mano, Madara Sensei, MVP Lotte, mandar um salve pra galera do S29 lá que ele pediu, é nóis mano, deixa eu mostrar minha compa pra vocês, hoje eu tô bem basiquinho, eita porra tá cheio de salve ali no chat né, depois eu vejo mano, obrigado aí pelo carinho de vocês, vocês são foda, eu tô bem básico mesmo com aquela compa de Minato minha, que eu uso a Mei e o Yoyuka, então a gente vai causar bastante dano aí, eu tô indo com o espelhinho, eu tô indo com o tubarão dragão, o clone pra proteger o Minato, aquele foguinho lá que pega todo mundo, então o bagulho vai ser insano, obrigado pela presença de vocês todos aí no chat mano, no Halo que eu vi ali, o WX-73, olha o S22 aqui, deve ser o mano lá da sujeira né, feio, S22, cês tão ligado que é o servidor da sujeira, peguei o mano da garra d'água aqui, eita porra, já que caro já feio, já saíram da luta, ai não mano, essa armadura aqui tem cara de, nossa tem uma cara de muga essa porra mano, Carlinhos, salve feio, você que é mito mano, obrigado aí pelo carinho, Blade of Darkness, Azek Antunes tá sempre aí né, o galera da Azek lá, salve pro pessoal de lá mano, cês são foda, obrigado pelo carinho, né, o Eliton, salve feio, o Eliton zica demais né mano, o Eliton que tem um canal aí, no YouTube, passa no canal dele lá mano, o Eliton é zica, o cara é muita gente boa, ele posta sempre vários vídeos lá, coletando os bagulhos e tirando altos ninja top, então passa lá, dá uma moral pra ele, Indra Suzano, é nóis mano, aproveitar que esse cara aqui tá na nossa frente mano, vamos machucar esse cara, será que ele morre, não, que rápido feio, caralho, o preto tá, olha o meu Iruka, bugado mano, o Iruka não bate, ó o Renegado falou que Lumei é minha estrelinha, é nóis feio, tamo junto, obrigado aí mano, Duarte, o, quem mais, galera aí absurda, eu vou colar lá um TS mano, tá a G, tá o Odd lá, tem uma galera lá, então vou colar pra poder eles lutarem aqui com nós, comentarem as lutas deles aí, vamos ver o que eles vão pegar hoje, eita porra, o garoto já morreu mano, aproveitar que o cara morreu, nosso mano, o Eliton tá com a comp de sujeira de Minato né mano, o Eliton é zica né feio, o Eliton só usa os ninjas sujeira, ai caralho, o Eliton é foda mano, obrigado pela luta Eliton, você é foda mano, vou lá no TS mano, tô indo, já fui, voltei amigos, eu peguei o Mano Eliton, lembra do Mano Eliton, ó, o nosso sábios aqui tem o Deus Gil Gomes aqui, ah tem, ixi fodeu, o EGB Gomes, o EGB Gomes, ele não tá no meu time, ele tá com a roupinha da hora, eu não vi ele ainda, ah deve ser muito linda aquela roupa, maior Vucu Vucu, maior surubão aqui, maior carnaval salvador 2017, ó tem um mano aqui no meio da estátua da, da, do molusco aqui da baleia, vou bater nele, ó, aqui tá todo mundo em luta o tempo todo, toma um, não, o meu time tem o, o Kaido, tem o Fênix, aqui hoje eu não pego o primeiro lugar, tem o Odd, hoje eu não pego o primeiro lugar nem a pau, é, mas no, ai o outro, o outro acho que de fortão que eu vi é o Dewey, e no terceiro é a Eda, ah, o Sad Boy mandando o gemidão do WhatsApp ali no mundo, ah, o Sad Boy é foda, teve um cara que mandou ali, falou minha rola, respeito total, ele mandou minha rola não, Deus do céu, eita porra, ai meu Deus, corre, só corre, ó, ó o Kaido aqui, bem paradão de boa, ó o mano Kratos tá, tá, na minha luta eu não sei, mas o Kratos tá na área hein, tomar cuidado, né, meu Deus, o que, o Kratos do 50 e poucos aí? É, do 56, da sujeira mesmo, coraçãozinho pra ele que me deu combo na última, no último sábios, nem vi a força do mano aqui, 59k, por que ele tava escondidinho? EGB Gomes tá parado aqui, só com aquela veste, tá pagando de patrão, nem tenta, nem tenta, nem tente, nem clique em mim, é insta de fit, é tipo, e de, eita carai, nem conheço, fica longe dessa porra ai, ó, ele te ataca por força do pensamento, ó, tô roubando minha garrinha, ó, vai se ferrar, ó, ela é com picura, assim, ia ficar 10 horas, ia perder ainda, com esse tati, deu muito dano, eu tô fogo na Babilônia aqui, mamonha, tô fogo na Babilônia, tô 100% nem aí, ai, eu sempre pego esse maluco aqui, ó, o mano do S25, pegar ele aqui, salve pro Kira, mano, salve Kira, é nóis, ó, velho, não pega garras não, mano, conselho do tio, mano, só tem doença, é full doenças, maluco, eita porra, ó, o mano que ligou na armadura, eu sempre pego ele na dimensão, ó, o Shukatsu, salve mano, Akate, o Shukatsu, tamo junto, deve ser lá da guild do Akate Asai, né, é nóis, é, é Akate? Tá certo que tem muito Akate, né, porque é Akatsuki e tal? Tem voz. Caralho, olha esse Minato batendo, mano. Ai, eu não vi que o cara ganha o primeiro movimento de mim, eu sou muito burra, puta que pariu, meu Deus, que fase. Salve pro Dan, tamo junto, Feio. Ó, o Mugão não veio pro TS hoje, tá desumilde, só porque ele pegou mais força. Nossa, sobe com a caixão, é nóis, mano. Tu, puro roxo e da negão, uuuu. Nossa, mãe. Nossa, matou no cutuco o Darui, mano, que sacanagem. Sabe aquele pulinho que o Minato dava de bater? Ele foi dar um putuquinho no Darui, o Darui morreu, cara. Então até ele tá carregando ali. Sacanagem, mano. Ô, louco, que fase. Salve pro mano aqui que me pediu salve aqui, ó. Eita porra, me caçaram, mano. Ah, caçou, vai ganhar, certeza. Ah, agora que eu vi que o FZN tá aqui. Olha que saibos amistosos que estou, ó. Tá aí? Ó, o Ramura, salve. FZN tá aí com aquela fogueira absurda. Ô, respeita mais que tem fogueira. Nossa, essas fogueiras aí. Nossa, eu tô louco pra pegar um shojuro. Eu vou dar duas lapadas, duas apasadas nessa fogueira. Mandaram lá pro limbo. Lomei recalcado. Ó, o Izuna. Salve, Izuna. Salve, Fez. FZN tá me devendo muita vitória. Nossa, como eu já dei tanto combo pro FZN já. Toda vez que ele te pega e ganha. Eu não aguento vai perder pro FZN, mano. Eu sempre tô com uma combo idiota, tá ligado? Aí ele vem com aquela fogueira. Dá duas lapadas e mata tudo. Eu nunca tô com uma combo decente. Hoje eu acho que eu tô bandido, hein. Se eu pegar esse FZN hoje, eu acho que é dar uma truta boa. Nossa, que doença, amor. Fica o dano, Fez. Nossa, você tá o maluquinho aqui com a Sakura pra morrer. Não morre nunca. E fica o Hidan negão voltando. Agora sobrou meu Itachi, ó que legal. É, o foda dessas compras é que o Hidan fica voltando, né? Aí ia todo rolê. Quando você tá pra ganhar, vem aquele Hidan lá. Eu vou confundir essa biscate aqui. Dando risadinha e pode o bom de todo. Tô esperando ele voltar aqui, ó. Que eu vou confundir ele, ó. E agora vai, ataca a Sakura. Ajudando a firma. Ajuda aqui. Isso. Nossa, ele deu muito dano na Sakura. Por ajudar a firma, Fez. Ó, a firma tá precisando de vitória. Tô tentando botar refino no 10. Todo mundo tem refino no 10, menos eu. Eu tô cheio de refino no 9. Nossa, a Sakura já curou quase tudo. Meu Deus. Olha o golfinho como vai, Fez. Quando o golfinho sai da terra ali, Fez. Cabeceia o maluco. Não tem como, mano. Dá muito dano. Que golfinho que você tá usando, Fez. O golfinho. Eu tô preocupada com a sua sanidade agora. Aquilo lá que você não tem. Não joga na cara. Nossa, peguei pesado, né, G? Foi mal, gente. O que? Salve, muito gordo. O golfinho é o tubarão-dragão, gente. Ah! Tá bom. Nem tenho, nem quero ter também. Pode ficar. Eu também não quero ter essa desgraça, não. Pode ficar, eu troco por um gara. Fiquei até turno 10. Fiquei até turno 10 com esse maluco aí. Ele me segurou os rábios todinho pra perder por life. Ah, que saco. Sim, esse bosta aqui também tá me segurando. Sete round já. O do M5. Não tem ninguém pra caçar, pra pegar combo, não? Ah, tá. Tem o Gil Gomes que tá perdendo pro F... O FZN aqui, não? Eita porra. Ah, FZN é sujeira demais, né, mãe? Ah, e tem o Mago aqui também. Ah, ou... Então é transportar esses moleques tudinho pra cá. Não é justo isso. Direto da dimensão paralela, top 20, tá tudo aí. Ah, nossa. Nem queria pegar refino hoje. Oh, valeu muito gordo por ter caçado nós pra poder ajudar a firma. Porque o negócio tá feio, mano. A gente só perde. A gente só... Só dar vitória pros outros. Oh, esses chamas aqui, esse lâmina, vem todo mundo aqui pro pau. Vem. Eita porra, mandou entrar um no cu do outro. Eita porra. Vai botar um no cu do outro. A gente tá absurda hoje, moleque. Tá agressiva, né? Oh, já chega de Hashirama, já vai tomar confusão na cara, que é pra ficar esperto. Eu sofri, mano. Eu não tenho cash, não. Se eu tivesse cash, eu te dava. Oh, os caras xingando... Oh, os caras xingando o Gil Gomes. O cara não tem amor à vida. Oh, o Gil Gomes não ninguém se chique com o Gil Gomes, não, mano. Oh, o Fael. Vamos pegar o Fael, mano. O Fael tá cheio dos cumbas aqui já. Nossa, o Fael tá de pedra, Feio. Nossa, me arrependi. Amargamente por ter atacado ele. Já era, mano. Rodei. Fael, ajuda a firma. Salve, Feio. Olha, o Pride também tá aqui. Caramba. Olha o FZN concluiu o combo do Lorde. Do nosso server lá. Ah, mano. Eu vou perder pro Fael, Feio. Nossa, o Fael é muito bom. Não tem como. Pô, você pegou o Fael, o Fael com aquelas comp bem boas dele. Com aquelas comp da hora lá que ele bota a raposa na frente e o bonde atrás. Ah, tá. Nunca vi ele com essa comp, imagina. Nunca apanhei pra ele na dimensão com essa comp. Nunca usou essa comp aqui. Primeiro que ele tá usando, tá testando. Os ninjas. Ai, o maluco. God da dimensão. God da dimensão. Ai, caralho. Eu vou perder, mano. Só de cantar de rosto. Pô, os cara conseguiu transformar garras numa classe nojentou, fana. Puta que pariu. Saudades da garrazinha dando aqueles tubarãozinhos. A garra raiz que a gente usava o tubarãozinho. Até a do soquinho eu tô sentindo saudade já. A garra raiz que a gente usava com o showjurão da massa. A garra que a gente usava com o Câncoro, Rinata e Saski. Ai, caralho. Olha o Alec me mandando salve. Eita porra, o punho dele tá uma combo, mano. Aí é bom, hein. Já tô vendo vantagem. Nossa, olha como vai, moleque. Nossa, o Minato e o Iruka pulou na moral da bomba biju ali. Na Kurama, vocês não falam essa porra, né, mano? Nossa, você tá todo furtivão. Nossa, filho, pulou da porra toda. Deixa eu matar o Gara no shurikim ali. Aproveitar que o punho tá tomando o combo, né? Vou focar o punho, tô nem entendo. Vou fingir que eu nem vi o Naruto ali. Ó, a Zeca Hashiraldo tá aqui. Cês tão ligado que o Zeca Hashiraldo é aquele mano que usa comp cancer lá pra aliviar nosso torneio. Ele vem com aquela comp de bater infinito lá e ferra com o nosso rolê lá na dimensão. Meu Itachi, coitado. Ficar sempre bem de frente pra porcaria do Lâmina dele. Ó, o Eliton tá combando pra caramba também, hein. Mas o Eliton é sacanagem pegar ele, mano. O Eliton deve tá precisando de refilme. Depois a gente ajuda o Eliton. Porque o Eliton é zica no bagulho. Cadê o Lumei aqui pra fazer meu refe no Minha Vida comigo? Meu refe no Minha Vida. Não tô precisando. Fazer uma visita pra agir ali. Caralho, o Indra Suzane, o Azeca Antunes tá desde os primeiros minutos de Sábio mandando salve. Tipo, já mandei o salve deles faz tempo. Ó, Toddynho. Salve, Toddynho. É nóis, feio. Toddynho, S2, S2. Ó o Taurion do S91, mano. É nóis, salve. Ó, o Shikari tá aqui, hein, mano. Tem que ficar esperto e o Shikari é forjado na sujeira. Sujeirão. É, sujeirão. O Hashiraldo tá em primeira. A gente podia ela se vingar do Hashiraldo, né, mano. Nossa, a bola pegou o Hashiraldo, mano. Será que o Hashiraldo tá na sujeira hoje? É sábios, né? Essa molecada não usa as pão. Eita porra, o Hashiraldo tem Itachi. Ele tá com os irmãos aqui. Meu Deus. Ele tem o Sasuke e o Itachi. Inclusive, uma vez eu ataquei ele na dimensão com isso. Eu me arrependi demais. Nós já era, mano. Eu perdi. Eu só vou entregar pra Deus aqui. Na cara não, senhor. Na cara não. Pra não estragar o velório. Agora é a hora da vingança, mano. Eu vou tentar ganhar do Hashiraldo aqui. Porque o Hashiraldo é muito forte. Você é louco. Olha como o Minato trabalha, Feio. Nossa, o Minato já trabalhou. Ele já tá ótimo. Já pode morrer em paz. E essa fogueira. Como eu sei que ele não vai usar o Lâmina, eu vou meter uma Shuriken nesse Lâmina aqui só pra gastar ele, né? Pra que usar o Lâmina ali? O Lâmina tá de enfeite. É só porque precisa ter um Main. Já tem o Sasuke e o Itachi. Só precisa de um Main ali. Ai, meu Deus. Olha como ele vai, moleque. Olha a flecha de Deus aqui. Meu Deus. Eu vou tomar muito dano, Feio. Fecha o cu. Agora já vi muito dano. Meu Deus do céu. O Gil Gomes tá ali. Gil na cara não. Socorre. Eu peguei a primeira garra super popular que eu vi aqui pra fugir. Ai, tá fulcura. Meu Deus. Vou esperar o Minato dar um ataquezinho dele aqui pra gente ver o que a gente faz. É a garra que eu perdi. Sério? Ah, porque você tá de punho também, né? Que eu vou tocar fogo na Babilônia. Já vou botar duas chamas. O ataque básico do Iruca parece uma esotérica. Ah, só falta ele me controlar. Aí eu vacilo. Aí vai mear o rolê. Pegou fogo na Babilônia todinha aqui. Eu vou usar May primeiro porque o Minato eu quero que ele marque e faça toda a malevolência dele. Sorte que ele não foi naquele Danzo, mano. Se ele fosse no Danzo, ele matava. O Danzo já tacou o olhinho. Olha o soco desse Iruca, mano. Esse Iruca, cada ataque básico dele é um dano de esotérico. Valeu, Hashiraldo. Obrigado pelo combo, Feio. Tamo junto. Você ganhando, Hashiraldão? Ganha aí, né? Porque a gente tem que comprar, tá ligado? A gente dá a vitória no torneio pra cobrar no Sábios. Alguém tinha que pagar aquela conta. Valeu, mano. Tamo junto, Feio. A gente pegou o mano aqui que veio nos caçar. Ó, me caçaram. O muito gordo pra aparecer no vídeo de uma vez. Ai, de novo esse cara. Ai, fala, Feio. Os caras são foda, mano. Os caras adoram vir aqui ajudar a firma. Pô, mas tem que ajudar mesmo, mano. Eu sou o maior bonzinho. Eu sempre dou avisado pros mano. Teste do inscrito. O cara achando que vai ter teste de inscrito. Ó, aqui é teste de quem pega mais refino, mano. Aqui é só... Porrada. Aproveitar aqui o... Ah, mano. O Minato não marcou, né? Tem um espelhinho lá do... Do cabeludo ali. O cara veio me caçar aqui na sujeira de novo. Ou que tinha... Que me segurou, cara. Cargarras lá. Errou. Ó, mandou um salve pro Sykes, mano. Pediu salve lá no vídeo. É nóis, Feio. O... O Goku do S174. Pediu salve pro server dele e pro 170 também. É nóis. Ah, é. Lá onde os caras tem 30k de vizinho. Lá é os caras, a mozica lá, mano. Tem o maluco lá do 161 que tá no... Se não me engano, tá no meu top 30 lá, mano. No top 50 lá. O tal de Smash, eu acho. O cara tem mais de 90k de força, eu acho. Ô, louco. O mano do S160, mano. É a lau do server. Ah, me caçaram de garra, mano. Fodeu o rolê. Vou perder. Deve ser a linha Samu. Garra com roxo. Que lerbi. Já vi essa culpa em algum lugar. Batatinha! Salve, Feio. Ó, os caras são zica, né, mano. O Lubei conhece todo mundo, meu Deus. Ó, eu gosto muito dos meus inscritos, mano. O pior é que os seus inscritos, às vezes eu vou fazer arena, esses negócios, os caras começam... Ô, Gê, é você? Como você sabe que sou eu? Manda salve pra galera dos 57, 59. É nóis, mano. Tá salvado aí a galera zica do... Comigo é diferente. Os caras me xingam e eu falo xala mais. Aí eles... Ah, você é aquele lixo do caro. Ó, você é aquele lixo lá do... Que parece no Vídeo do Lubei. Aquele cocôzão lá, cocolina. Aquele cara lá que fica falando lá com aquela... Com aquela voz de locutor de rádio lá. Meu Deus. Deu lixo. Batatinha, venha ajudar a firma. Obrigado, Batatinha. É nóis, mano. Eita porra, olha como o roxo vai, moleque. Macaco louco aqui da... Gorila da Bola Azul, Feio. Levou o campo. Nossa, olha esse Minato batendo, filho. É muito dano. O mijo G, troca de time, me dá como. EGB, Gomes, me pegou. Já era, mano. Que isso, pagou o amor. Fala pra ele que você deixa ele ganhar na dimensão paralela. Se ele for devagar, se ele não bater no... Só não bater na cara, ele tá bom. Não bater na cara que tá bom. Ó. Segundo o Erkema, eu tenho que confundir o punho. Já foi. Cuidado, bate no punho. O tio Erkema me ensinou. Ó, o Ultra Kill ali tá na frente do Manoel. Então... Ó, vamos ajudar o Manoel. Então, mano, só o rolê do Ultra Kill. Ah, vacila, né, mano. Ó, escondem. Me caça agora. A gente poderia caçar o Manoel. Se não poder fazer teste do inscrito com o Manoel. Ah, eu acho que vou pegar qualquer Manoel aqui. O Manoel, o Campeão Celestial que tá passeando aqui. Vou pegar ele. Só pra gente não ficar sem lutar. Ficar parado vendo as fumaças ali. Não vira. Ó, o Vinny Uchiha mandou uma PM aqui pra mim. Tá querendo um salve. É nóis, mano. Eu nem vou abrir a PM. Vai que ele mandou nudes, né? Melhor nem abrir. Nossa. Por que não, né? Tanta coisa pra mandar. Ó, o Raiden Igarashi. Ele vai querer teste do inscrito. Será que ele quer que ele tá inscrito? Porque eu tô precisando dar meu combo pra alguém, mano. Ah, não vou mandar KKKK, não. Vou mandar 2K só. KKK. O Mano... Igarashi aí deve tá quase... Que cano dos sábios, então a gente tem que ajudar a firma dele, mano. Se ele quiser ter ajuda inscrito, a gente faz com ele aqui, que a gente tá bem. Eita, falou que não é inscrito meu, mano. Deve ser inscrito do Tobe-sensei. Seu safado sem vergonha. Que fase. Que fase. Por isso que eu tô inscrito, é importantíssimo, mano. Pra poder ganhar combo e o cara falou que nem é, não. Deve ser inscrito do Tobe. Eu nunca vi. Ah, ruim que a marca... Nossa, mano. Ah, eu sou beitado pelo... Ah, por que que eu fui linda no lutar contra o EGB Gomes? Eu devia ter deixado de me matar rápido, ó. Agora eu tô aqui, ó. Todo ferrado. Me mata logo, homem. Ó, declaro oficialmente que meu amor e minha torcida pelo EGB Gomes acabaram. Ó, louco, Gê. Quando o Pão começar a entrar no correio, você muda de ideia. Não, não. Nem vou apostar mais nele. Tô. Pô, vacilo, mano. Igarashi aí nem fez ponto, mano. Pena que não é inscrito. Eita, o Fael passou o Wellington, mano. A briga tá... Eita, porra, me caçaram. Fodeu, mano. O que que é esse mano aqui? O que que era o mano do Itachi do... Ah, peguei o FZN. Ah, não. É. Peguei o FZN, ó. Com a comp de vida. Nossa, ele veio bolado, hein. Meu Deus. Veio querendo dar confusão. Tacando a porra toda em nós. Eu esqueci quem que é. Nossa, acabei de enfrentar o mano aqui. É o Fael? Não sei. Esqueci quem que é. É o Fael que tem o Itachi. Ah, o Rashiraldo, mano. Ô, louco, ele voltou, hein. O Rashiraldo voltou pra vingança. Ah, já acabou o bagulho. Ah, já acabou o vacilo. Nem acredito nisso. Acabou tão rápido. Eu tava gostando de ficar em primeiro lugar. Ah, Lomego. Ah, o negócio é a gente se despedir. Então, você despede aí, Gi. Acabou o vídeo. Ah, tchauzinho. EGB Gomes quebrou meu coração hoje. Estamos trite. Partiu o coração. Ele me caçou. Sim, sim, sim. Ajudou os mano lá a ficar em primeiro. Eu tô bem triste com ele. Vacilo do Gomes. É isso. Nosso canal que sempre ajudou ele. Sempre torceu por ele. Sim, a gente torceu. Eu apostei minhas fichas nele, ó. Então, vacilo do Gomes. É. Valeu, Od. Obrigado por participar. Valeu. Obrigadão aí pra quem assistiu. Hoje a gente se deu bem, hein, mano. Agradeço quem assistiu o vídeo. E até o próximo Sábios, mano. Obrigadão por tudo. Valeu.